Esse é um dos destinos mais incríveis que já fui no Brasil, mas muitos brasileiros nem sabem que ele existe. O Parque Nacional do Catimbal é o segundo maior parque arqueológico do Brasil e fica no interior de Pernambuco. Por aqui foram encontrados vestígios arqueológicos de até 6 mil anos atrás. As descobertas trouxeram cientistas de tudo que é canto. E depois, alguns aventureiros que buscavam fazer trilhas alucinantes em um lugar que nem parece desse planeta. O Catimbal é gigantesco e possui tanto trilhas salanquinas quanto travessias longas, que podem durar vários dias. O Parque Nacional só foi criado em 2002, é muito recente. E por isso esse destino vem se estruturando cada vez mais nos últimos anos para receber visitantes amantes da cultura e da natureza. Se você ainda não conheceu o Vale do Catimbal, já salva e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam apreciar e aprender o potencial turístico e cultural do Brasil. Salve, família! Salve, família! Olha só, mais um destino aqui. Hoje vamos pegando a estrada mais uma vez, saindo aqui de triunfo no sentido... Catimbal! O famoso Vale do Catimbal. Acho que esses são os lugares que a gente estava com mais expectativa de ir desde que a gente começou planejar essa viagem. É, não, é que a gente já ouviu tanto falar de Catimbal e os dois nunca foram para lá. Então os dois estão com expectativas altas. O bom é que a gente conseguiu dar uma descansada em triunfo também para recuperar energias para as trilhas que teremos pela frente. E foi tão bom o descanso em triunfo que fez até um friozinho ontem. Nossa, sim! Fazia tanto tempo quando sentia um pouquinho de frio que zerou. Sim, deu uma zerada. Então agora a gente está com um pouco mais de energia para fazer as trilhas lá no Vale do Catimbal. E assim, nós dois gostamos muito de triunfo. Uma cidade muito gostosa para ficar, para relaxar. E foi essencial para a gente agora ter energia para essa jornada. Estamos aqui, são três horinhas só de triunfo. Catimbal não é tão longa assim agora a estrada. Estamos na BR-426, mas está tranquilo aqui a BR. É bonita a paisagem aqui, olha. Primeiro você vai, sobe e desce uma serra gigante para sair do triunfo. E agora a gente vai voltar a pegar aquelas retonas que a gente já está acertando lá dentro aí. É. Simbora? Bora! Chegamos! Vale do Catimbal! Bem-vindos ao Vale do Catimbal! Três horinhas, a gente até passou por uma outra cidade grande que é usada como base, que tem mais estrutura ali, que chama Buíque. Mas a gente vai ficar aqui no Vale do Catimbal mesmo, cidade mais próxima, para fazer as trilhas e tudo mais. Esse povoado menorzinho aqui. Ui! A gente gosta mais também de ficar nos povoados menores. É, não, e detalhe, vai ficar aqui, vai ficar isolado aqui nos povoados menores ainda. Essa parte pode estar com o caso, sabe? Qualquer coisa a gente pode ir lá para outra cidade. E olha os paredões lá. Olha isso aqui na estrada, olha. Olha isso. Olha a cidade. Primeira vista aí do Vale do Catimbal. Lá de fora, à medida que a gente estava vindo, a gente começou a ver umas paisagens. Está bonito aqui. Estou animado agora para começar a fazer as trilhas. Bora! Vamos começar primeiro. Fome! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, olha o recheio, a pontinha de cima. E do lado do Cuscusão, eu vou chamar de Cuscusão agora, chegamos aqui no Rindo. É o Eco Camping aqui que a gente vai ficar. Estamos aqui na nossa hospedagem, Vale do Catimbal. Isso aqui é o Rindo Eco Camping, tem área de camping e também tem essa parte aqui dos chalés. Então aqui, olha, tudo isso aqui é área de camping. A gente está bem de frente ao vale ali, os paredões, a gente dá para ver mais ou menos. E aqui, vou mostrar como que é a parte de dentro dos chalés que a gente está ficando. Os chalés aqui, bem equipados. A gente tem um ventilador, tem frigobar, uma cafeteira. Aqui a nossa cama, no jeito. Tem até uma outra cama aqui que a gente está usando para deixar as mochilas, né? E tem o nosso banheiro aqui também, tudo no jeito para curtir o Vale do Catimbal. Deixa eu ver aqui. Então essa vai ser a nossa casa aqui, nos próximos dias. Para percorrer dentro do Parque Nacional do Vale do Catimbal, é obrigatório a presença de um guia. Se você tiver um veículo, ele vai te acompanhar no lugar de passageiro e te auxiliar por todos os caminhos para você poder dirigir tranquilamente. Se você não tiver veículo, é possível encontrar guias credenciados no povoado do Vale do Catimbal e se juntar em grupos ou até procurar guias que possuem veículos. No nosso caso, nós optamos por fazer todas as trilhas com a equipe de guias Rindo Aventura. Eles nos apresentaram as trilhas e montaram um roteiro lindíssimo que vamos mostrar para vocês a partir de agora. Na perna. Você pode parar aqui à direita, tá vendo esse espacinho aqui? Entrar aqui dentro? É, aqui ó. Primeiro dia de bater perna aqui no Vale do Catimbal. Qual vai ser a primeira parada? A gente vai passar no lugar chamado Fadas e Duendes, né, Bil? Fadas e Duendes. A primeira parada agora vai ser a Pedra Furada. Fala na Pedra Furada, né, Bil? Pedra Furada e Fadas e Duendes. Primeira parada nossa aqui no povoado de Meu Rei é a Pedra Furada. Pedra Furada a gente já tem alguns símbolos icônicos, mas essa aqui com um visual muito doente. A gente tem um lugar todo para nós aqui. E olha só esse visual aqui. E olha só esse visual aqui. Se inscreva no canal. Vamos só adentrando, mata fechada, passa por umas pedras, cavernas também, é uma região que não tem condição nenhuma de você ser guia e encontrar esses caminhos. Não à toa que a gente está com um guia local também e mais um guia aqui do povoado para ajudar a gente a chegar nos lugares. Vespa? Geralmente quando chove fica mais ou menos até que altura? Essa parte aqui toda? Esse parque, né? Enche d'água, né? E aí E aí O Caatinga quer dizer mata branca, né? Ca de branco e tinga de mata. E aqui no parque a gente vê essa mescla de regiões onde predomina a Caatinga. Tem lugares que é que nem uma restinga e outros pequenos lugares que é mais embrejado, mas são pequenas áreas do parque. Mas o predominante é esse bioma de Caatinga, né? Parece que está tudo morto assim, mas não está não. É como se fosse uma hibernação, né? Quando começar a chover, tudo volta à vida. Ainda tem outras plantas e espécies vegetais que aguentam mais mesmo nessa época quente, que nem o incó. Tá com folha, tá com folha? O incó, aí, tá vendo? E outras árvores também, né? Mas quando volta a chover, tudo volta à vida de novo. Tudo se renova. Tudo se renova. Tudo se renova. Escalado na Caatinga. Bora? Bora. Olha só a cor que vai ficando aqui. Gente, parece que foi pintado à mão. Olha isso. Está fazendo camada, né? Aham. E isso daqui, né, que tanto na sala da Capivara como aqui, fala muito de que aqui já foi mar. E se você for parar pra pensar, se você imaginar aqui coberto de água, dá super pra imaginar aqui coberto de água. E fazendo esses buracos aqui, sabe? Dá super pra imaginar. É muito doido andar aqui agora. E pensar que aqui foi mar. Se você brisar um pouco, dá pra imaginar que isso aqui é um coral. É, sim, sim. E se você imaginar os peixinhos passando aqui no meio desses buracos, assim, sabe? Dá super pra imaginar. Se for na brisa, né? Tem que usar a imaginação, gente. Aham. Olha, mesmo com bota boa, tem um escorregão lá atrás. Sorte que não machuquei muito, caí de bunda. Mas a sorte é que como eu já ando já abaixo muito, então se eu escorregar a bunda já está perto do chão. Então não machucou, mas só deu uma cortadinha aqui no poço. Não machucou, mas só deu uma cortadinha aqui no meio. Vê se não lembra um coral. Demais. Pausa na caverna aqui, no abrigo. Vai ter um fogo aqui. Fazer uma fogueirinha pra tomar um café, não é não? É, já tá bem. Tem até cigarro de paia. Claro, tem que ter um cigarro. Uma paia daí, ó. Rapaz, gostinho de roça. Gostinho de roça, amor? Tá bom, hein? Cadê o teu? Café é bom da peste. Tá aprovado, então. Pra mim já esfriou. Eu gosto só que é pelando. Pelando. Café é gostinho de roça no abrigo. No meio da trilha, assim, nossa, feliz demais. Achou o alien aí. O alien. É um besourinho. É um... Mas ele é pequenininho. É uma formiga, na verdade. É uma formiga, na verdade. Ela faz essa barroquinha no chão, né? Essa barroquinha no chão. Ela faz uma barroquinha no chão. E tudo que cai aqui, escorrega pra dentro, ela com essa pinça, ó. Vê se tu consegue ver o que ela tem. Ah, eu consigo ver. Porque tem uma pinçazinha, ó. Com essa pinça, ó. Ela agarra e puxa. Qualquer inseto... Tá te pegando, não? Tá tentando. Tá tentando. Ó, ó. Qualquer inseto que... Pra pegar, sabe o que ele aí, ó. Qualquer inseto que cair ali, ela agarra com essa pinça e come, ó. Caraca. E esse mesmo... No filme, o bicho tem esse mesmo formato. Parece uma tartarugazinha, assim, ó. Esse formato. Com essa pinça, ó. Com essa pinça, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 Imagine... E... Se inscreva no canal. E... 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 Por seres tão inventivos E pareceres contínuos Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Sabia que essa é a sua reação Olha esse vale Meu Deus, vou chorar Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quanto tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho a bem depois A gente tem que começar entendendo Como é que foi a separação dos continentes Depois que a Pangeia se separa Eu falo sempre as pessoas para entender Pangeia quer dizer terra Então Pangeia quer dizer toda a terra Quando a América do Sul e a África Ainda eram juntas Então quando elas se separam A cerca de 230 milhões de anos atrás O mar invade esse espaço Que ficou entre os dois Mas ele não só invadiu Ele cobriu uma ponta da América do Sul Um pedaço que vai do Recôncavo Baiano Até o Piauí Então vai descer encoberto por água O Nordeste que nem chegou a existir ainda Durante milhares de anos Mas para ele chegar a aparecer Para ele existir Nessa geografia que a gente conhece Teve que haver uma catástrofe gigantesca Na América do Sul Que foi o surgimento da Cordilheira dos Andes Apenas 10 milhões de anos atrás Quando acontece o surgimento da Cordilheira Que se deu por um choque De uma placa tectônica na América do Sul Chamada Placa Tectônica de Nazca Ela vem navegando Ela bate na América do Sul Do lado oeste E ela sobrepõe a América do Sul E esse avanço dessa placa É o que a gente chama Exatamente da Cordilheira dos Andes Mas isso fez um peso tão grande Do lado oeste Que o lado leste Da gente ficou um pouquinho mais alto Então essa elevação Que se deu no Nordeste Esse desnivelamento Da placa da América do Sul Fez com que a gente ficasse um pouquinho mais alto E a água na verdade Escoasse daqui da parte de cima Fazendo toda essa erosão Aqui no Parque Nacional do Cotimbau Que vocês estão vendo A gente consegue ver isso bem Evidenciado nas linhas de tempo Que são as erosões causadas No tempo que isso aqui ainda era Mar, né velho Então é muito bacana Essa história de formação Do Vale do Cotimbau Saindo lá do santuário Cara Acho que foi uma Das trilhas mais impactantes Toda viagem Assim no lugar Diferente Acho que o Nascer do Sol Também trouxe Tipo as luzes O Vale é sendo revelado aos poucos Assim, sabe? Não Pois é de outro mundo Assim Não é à toa Que chega mais o Vale da Lua Ali naquela regiãozinha também, né? Ali na real É o Vale da Lua Que é aquela parte Mas se você for procurar a trilha Provavelmente é a trilha do santuário Isso Trilha do santuário Pra não esquecer isso E é aqui Pro Vale do Cotimbau Porra Vale a pena Esse lugar é brabo demais E se pudesse ser o Nascer do Sol Vá Vá E não acabou ainda Agora a gente tá indo pra uma segunda etapa Aqui O pessoal Pô, e aí? A gente vai ver umas pinturas rupestres aí Num sítio arqueológico Ué, vambora Disseram que vai ter até um triciclo Que leva a gente até lá Porque é cinco quilômetros de área fofa E o povo não tá querendo andar Então O povo vulgo nós também, né? Que tamo com sono É Aí ele falou Ué, tem carona e tudo? Só vamos Bora Eu vou fazer uma boquinha agora no carro E seguindo aí o pessoal Pra Nossa senhora Transporte chegando aí, ó Simbora Simbora O que é isso? Esse é o sítio arqueológico Loca da Cinza. Esse sítio aqui é localizado na tradição nordeste, uma das pinturas mais antigas aqui do Parque Nacional. Isso é tudo baseado nos estudos feitos por Marcos Albuquerque, que foi o primeiro arqueólogo a chegar aqui no Noval. E essa datação da tradição nordeste foi datada em 6.640, 7.000 anos atrás. Agora, o que quer dizer a tradição nordeste e a tradição agreste? A tradição nordeste tem uma narrativa, ela tem uma história para contar. É tudo isso que vocês estão vendo aqui. Já a tradição agreste, ela não tem. A gente vê essas pinturas, mas não consegue narrar o que eles queriam repassar. Tá certo? Então, se a gente observar aqui esses paredões, a gente vê aqui, ó, uma filha de homens pegada no pescoço do outro. Isso aqui significa, para a gente, significam rituais. Aqui do lado, se a gente notar, nós temos aqui um caldeirão, um balde. É isso? E aqui mais na frente, se a gente notar, aqui a gente vê um animal sem a cabeça, mas tem as patazinhas do lado. E aqui, ó, tem um laço e uma corda. E aqui do lado também tem um homem. Esse homem, ele está fazendo o quê? Pegou essa corda, jogou o laço para poder capturar esse animal. Que animal é esse? A gente aqui narra como se fosse um teú, que é um animal da tradição aqui da gente aqui do Vale do Catimbau. E aqui mais do lado, a gente vê aqui outra cena. Alguém sabe dizer o que significa essa cena? A história dessa cena aqui? Estavam chutando patacentos. Parece um pornozão. Exatamente, isso é um agasalamento. Uma cena de sexo. Entendesse? Aqui mais do lado, se a gente notar, é umas mulheres, tipo, estão grávidas, né? A gente vê aqui, ó, do lado. Aqui mais na frente, essas mesmas mulheres aqui, se a gente notar aqui, estão bem mais magrinhas. Pode ser. Teve a cena do sexo, né? Ali ela engravidou, né? E aqui mais embaixo a gente nota que pode ser umas criancinhas. Entendeu isso? Essa aqui é a narrativa. É a história da tradição nordeste. Que a gente conta por aqui. É que ele é o maior centro arqueológico do Parque Nacional do Vale do Catimbau. E o segundo maior do Brasil. Só perde a pena para a Serra da Capivara. Mas alguém pode perguntar, mas por que duram tanto essas pinturas nessa rocha? Essa rocha, ela é uma rocha porosa. Rocha de arenito. Entendeu? Tudo que você absorve a tinta na rocha, ela absorve para dentro. Entendesse? Aí, através da chuva e do vento, não consegue retirar. Porque ela suga a tinta para dentro da rocha. É por isso que ela dura tanto tempo. Que nem a gente acabou de dizer aí. De 6.647 mil anos. Quem encontramos aqui, Richard? Mike Wazowski. Mike Wazowski. Mike Wazowski. Para quem não sabe, esse é o apelido da Lana. A minha família me chama de Mike Wazowski. Não sei por quê. Não sei por quê. Será que é porque o rosto é redondo? E o olho é gigante? Talvez. Já se viu representado assim, amor? Não. Gente... 6 mil anos atrás. Meu povo é pré-histórico. Temos aqui esses pezinhos de frango aí. Não sei. Eu interpreto como se fosse cacto. Esse... Eu acho que ele é que está aqui na região. Eu acho que ele é que está aqui na região. Eu acho que é cobrir. Faz sentido, né? E esse daí que não tem o meu história para contar é o Agreste. É, é o Agreste. Entende? Elas são pinturas abstratas como cena geométrica. Como ponto pra ser. Isso aí não tem narrativa. Ela não tem história. Entende? Esse material todo em casa eu tenho. Para você observar. Vendo, ó. Ele sofre um pó avermelhado. E esse pó é o óxido de ferro. Um deles. Caramba, é muito forte. Você vê? Olha. Você vê uma tatuagem aí. Levar de lembrança. Levar de lembrança. O barco a gente não só pode levar a saudade. Levar mesmo uma tatuagem. É muito legal sair da Serra da Capivara e vir para cá. Porque a gente consegue ver várias referências. Que tem lá e também tem aqui. Mas tem coisas que só são daqui. Que não tem lá. Por exemplo, esses dedinhos aí. Que a gente viu como se fosse um quadrado. Um círculo. É muito específico daqui. Eu não lembro de ter visto em nenhum sítio. Que a gente foi lá na Serra da Capivara. Mas tem essa setinha para baixo. Que pode ser tanto um cacto. Quanto um pé de galinha. Quanto usa a criatividade, né? E uma coisa específica desse lugar que a gente está. Que é a Casa de Farinha. Que aqui até uns 40 anos atrás. Tinha um forno realmente de farinha. Tinha plantação de mandioca aqui atrás. E aí com isso. Essa parte aqui de cima ficou bem escuro. Por conta da fuligem. Que a rocha absorveu. E aí não tem como ver se tinha outras pinturas. Além das que estão aqui embaixo. As datações das pinturas aqui no Parque Nacional. Elas vão da tradição do povo do Nordeste. Até 6.660 anos. Isso é uma data bem curiosa. Quando a gente passa para falar, por exemplo. De uma comparação sobre as pirâmides do Egito. A gente sabe que as pirâmides, as mais velhas, tem entre 4.600 e 4.900 anos. Isso é o que o pessoal especula, né? E aqui a gente tem 6.600 anos de história. São 2.000 anos a mais do que a construção das pirâmides do Egito. Então a gente tem o bioma de Caatinga. Que é fascinante. Aqui é um dos lugares que existe uma reserva de Caatinga bem preservada. E a peculiaridade da formação rochosa daqui. A gente tem um solo chamado casco de tartaruba. Que só existe aqui, lá no Piauí. Que se deu no final do processo de erosão que formou o Vale do Catimbau. Toda aquela areia que foi erudida desses paredões. Ele foi depositado no fundo da bacia de uma forma bem peculiar. Fazendo com que camadas fossem depositadas em cima das outras. Dando origem a um solo específico chamado casco de tartaruga. Mas o nome dele é SDT. Sedimento de Rocha Takaratu. Então o Vale do Catimbau é muito importante para a região. É o segundo maior parque ecológico do país. Com 66 sítios de pinturas. E o tamanho do parque nacional. Ele tem 62.300 hectares. Então são três cidades que o Vale do Catimbau engloba. Que é Ibimirim, Tupanatinga e Buíque. E o tamanho total do parque nacional são 62.300 hectares. Então é muito grande, velho. É bem bacana. A gente teve ali na pera do cachorro, por exemplo. Um achado bem interessante. Que foi de uma menina. A datação de carbono da alçada dela datou 2.100 anos. E provavelmente ela deve ter morrido de problemas gastrointestinais, problemas de estômago. Porque ela não tinha esmalte nos dentes. Apesar dos poucos dentes que ela tinha. E o curioso é que nesse local que ela foi encontrada. Que foi no cemitério indígena, perto do cachorro. Foi encontrado também a alçada de um homem. Ele datou mais ou menos 43 anos. E o curioso dele é que era notório que a carne dele foi arrancada dos ossos. Então na alçada dele tem sinais de raspagem. Então o pessoal acredita em um ritual de canibalismo que pode ter sido praticado ali na pera do cachorro. E a datação de carbono dessa alçada datou apenas 800 anos. Então é super curioso. Ali no Acobaça, que é o maior sítio de pinturas que tem. Tem um paredão com 60 metros de pinturas ininterruptas. E lá foi encontrado algumas alçadas. Elas foram queimadas e algumas tem os ossos pintados. Então o pessoal está estudando alguma possibilidade de algum ritual. Tentando entender muito mais isso, né? Essa alçada que foi encontrada foi provavelmente já do povo que era nativo daqui. Que era chamado povo do Agresti. Pegando uma carolinha aqui, né? Isso aqui é uma mistura de trator, tuc-tuc-tuc. Caminhão do gás, tudo junto. Caminhão do gás, foi roda. Carro de gás. Mas eu adorei essa. Caminhão do gás. Caminhão do gás. E... Pião brabo. Olha o que acontece. Nossa, o verde com sabão. Aí ele vai secar o vento. Ela está secando, tá vendo? Aí vai ficar como... Já passou cola branca na mão? Já. Pronto. Então ela vai ficar feita com a cola branca. Isso aqui, além de ser um bactericida, é um insecticida natural. E ele previne contra os insetos pousarem, colocarem lávas e etc. Então quando a gente se fere, a gente coloca isso aqui na gatinha e protege a ferida contra os insetos. E tem um lagarto aqui chamado Tiú, Tejo ou Teju, dependendo da área que você está chamando de nomes diferentes. Ele bebe esse líquido aqui quando ele é picado por uma cobra. Ele se alimenta delas, quando ela consegue ferir ele, ele vem aqui e bebe esse líquido. E para ele funciona como se fosse um soro antiaufílico. Aí ele volta lá e continua a sua caçada na cobra, mas depois de beber esse líquido aqui, que é chamado de pião brabo. Pião brabo. Exato, pião brabo. Pião brabo. Pião brabo. Pião brabo. Aqui o chão está fazendo um bonequinho aqui para vocês ficarem mais situados. E aqui está o formigueiro. Ele vai fazer um buraco lá para baixo descendo e em determinada profundidade ele faz uma curva e faz um buraco para cima. E assim ele vai fazendo todo o formigueiro. Então digamos que o formigueiro parou aqui, está nessa segunda seção. Quando chover que é lagar, que é a água passar aqui por cima, vai entrar água por esse duto principal e a água vai descer por aqui. Até chegar no último. Ela não vai encher aqui porque o buraco é para cima. Então ela vai descer e vai chegar aqui no último. Quando chega aqui no último, o que acontece? Ela enge esse buraco aqui d'água ou não? Não. Porque o ar não sai. Quando a água tapar a entrada de ar, a saída de ar na verdade, quando chegar nessa altura aqui, o ar não tem para onde sair. Então ela fica com bolsões de ar embaixo da terra durante todo o período da enchente. Então quando elas fazem isso aqui, elas estão aumentando esse diâmetro aqui para elas ficarem muito mais confortáveis no período de chuva. Elas sabem que vai chover, só não sabem a quantidade de chuva. E as pessoas acham que formigas comem folhas. Elas não comem folhas. Elas carregam para um local desse aqui que é escuro e úmido. E as formigas se alimentam do fungo que essas folhas produzem nesse local. Então é um vídeo social das formigas, é bem interessante. Essa plantinha aqui, apenas de uma plantinha. E essa daqui, você pode apertar ela assim, e ela vai sair a casca dela, tá vendo? E você pode experimentar. Riquíssimo em carboidrato. Carboidrato. O nome dessa batatinha aí é chamada batatinha cafufa, velho. Nossa, gosto diferente. É, quem gosta muito dela é o da tuba. Eu vou ter essa casquinha dela todinha, com a mesa inteira. Você aperta ela assim de lado, ela sai essa casca inteira. Essa daqui não está tão boa, porque ela já está se nutrindo a partir dessas batatas, tá vendo? Quando vai... Ela está com a coloração mais diferente. Essa daqui está comestível ainda também, ó. Se quiser experimentar essa daqui, ó. Passa um pouquinho de água se tiver aí. Descasca essa daqui, ó. E aí? Porra gostosa pra caralho, velho. As pessoas falam que é um sertão seco, né? Um sertão sem vida, um sertão sem alimento, né? Até o alipota gostando. Até ela quer filar boia. É bom, pô. Bom, né? Sim. Aí coloca de volta e elas brotam tudo? Coloca tudo aqui de volta, por isso eu vou mostrar a vocês que tudo isso aqui rebrota. Ela percebe que está acabando o período de chuva, ela começa a criar batatas para ela reservar essa água que já está ficando escassa. Então, no período de chuva, ela não cria batatas. Ela começa a se nutrir a... Ela começa a ser nutrida a sua própria batata. Ela vai ficando mais amarelada, perdendo sabor. E quando ela vai estinhando o período de chuva, ela começa a produzir batatinhas novas. Que é aí onde ela reserva toda essa água que vai ficar escassa daqui a um tempo, né? Mais uma aqui pra você. Ó o tamanho dessa. Caramba! É boa. É mal gostosa. É riquíssimo de carboidrato, velho. Ainda tem muita água, velho. Vem dar o tranco do sertão. Andando aqui. Isso é gosto. Como ela é linda. Nossa, ela é muito linda essa planta. E gostosa. Olha, gostei, hein? Aí você vê, velho, no meio de uma areia dessa aqui, né? Branca e fofa e etc. No meio, em cima de uma serra, velho, na caatinga. A gente consegue se nutrir a partir de uma plantinha, de uma flor. Então, linda, né, velho? Essa planta está fácil de achar, né? É, é, é. Mas você sabendo, né? Você já consegue... Então, como a pessoa sabe. Aí você tira essa casca de fora e na parte interna dele tem alguns sementinhos e tem uma polpa cobrindo ela. Aí é levemente doce. E também esse envolve que fica... Fica a casca, né? Fica uma polpa dentro. Aí tem um sabor meio similar a um abacate, mas enjooso, assim, digamos. É muito legal. Como é que é o nome? Icó. Icó. É uma fruta típica aqui da região que muitas pessoas não conhecem. Uma das partes interessantes de andar aqui no sertão com quem conhece é ir aprendendo sobre cada coisinha do sertão, né? Cada planta, cada fruta. E ver que, na verdade, a caatinga é muito mais rica do que a gente imagina. A gente só não está acostumado, né? Tem que ter alguma experiência aí para poder encontrar esses recursos, né? E mostrar, tipo, todo o potencial que tem na biodiversidade. E uma das muitas coisas que a gente aprendeu é que a coroa de frágil serve como bebedouro também, né? Porque ela tem muita água. Olha quantas tem aqui. Tipo um bebedouro aqui na caixinha. Bebedouro do Vale do Catimbau. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior, do mato, da caatinga, do moçado, eu quase não saio, quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer, sem torreio. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como o rei desgarrada, nessa multidão boiada, caminhando a eixo. Parece coral mesmo, né? Demais. A próxima Parada Diamantina, por exemplo, na verdade, aqui só não é conhecido. A gente tem cachoeira na época do inverno, janeiro, fevereiro e março, são as águas de março fechando o verão. Então, geralmente, tem cachoeiras aqui, junho, julho e agosto. Temperatura 14 graus, entre 14 e 16, a gente faz trilha com neblina, trilha na chuva, trilha para cachoeiras, tem pontos de água em cima das serras. Então, a gente consegue ver o bioma realmente mudando, né? A Caatinga, ela sendo a mata branca mesmo, né? E a gente vendo ela virar uma floresta bem densa na época do inverno. Então, é muito bacana esse contraste que a gente tem nessas épocas. E o turismo daqui está cada vez crescendo mais. Era um turismo muito mais pedagógico no começo, né? Onde apenas professores, estudantes e afins vinham aqui para ver as pinturas, ver as histórias dessa parte mais rupestres. Mas como aqui é um local espetacular para esportes de aventura, como corrida de montanha, como travessias, que a gente faz agora travessias com um, dois, três dias, com 40 quilômetros de distância do ponto inicial até o ponto final, que é no meio do Parque Nacional. Então, a gente consegue ter um turismo muito mais de aventura, um turismo muito mais de... turismo de aventura mesmo, né? Turismo de trekking, caminhadas. Então, não só o turismo pedagógico, que a gente engloba tudo isso num turismo só, né? Até para quem curte práticas de buscraft, a gente consegue fazer muita coisa bacana aqui no Parque Nacional nesse intuito. Rapaz, isso é um mago, hein? A gente pode pegar aqui a minha pisa. Volte, volte, querida. Volte. Isso, deixa eu dar voltando aí. Dá uma distraída nela. Deixa eu pegar um gravetinho aqui. Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela. Ih, a bicha é brava. É, porque ela pensa que eu quero predar ela, né? É. Olha, a cauda dela, tá vendo? Olha o ferrão, olha. Eita. Agora, agora. Eita, pegou na veia. Ah, dói não? Não dói muito. Rapaz, por que você faz isso? Agora, vê se consegue ver, ó. Olha. Vê se consegue ver. Agora, vê o tamanho do ferrão dela, ó. Deixa eu tirar um pouco, ó. Caramba, uma agulha. Puta merda. Ficou grudada, ó. Tem cheiro? Feromônio. Tem um cheiro. Ela deixa um feromônio, um cheiro. Pode ver que ela vai ficar se limpando, porque ela tá com o meu cheiro. Aí, isso pode criar uma confusão dela para as outras, né? Elas se orientam muito por cheiro, né? Isso se comunica muito por cheiro. E para que vocês usam esse ferrão aí dela? Eu só fiz para te mostrar, mas a gente aplica em média 10 ferroadas. Aí, eu uso duas, né? Porque uma só não vai dar. Ela vai acabar a toxina dela. Mas a gente usa duas. E cada um eu aplico 5 ferroadas em cada braço, né? E aí, tem uma reação, dá uma reação como se você tivesse tomado um relaxante muscular, sabe? O efeito é como se você tivesse tomado um relaxante muscular. Daí, uns 20 minutos, você sente o relaxamento e diminui muito as dores nas articulações, entendeu? E aí, a gente usa como relaxante muscular. Ajuda muito. Tá vermelha aí? Só um pouquinho. Depois, enche um pouco. Só apliquei duas. Ah, dá para ver que tem uma aqui. Depois, enche um pouco. Depois, se espalha, né? Depois, espalha. Mas, eu apliquei só duas. Relaxante muscular. É, rapaz. Aqui é farmácia, né? Aqui é o Medicina da Catinha. Não precisa de farmácia, não. Faz isso aqui. Não precisa de farmácia. As cores são o óxido de ferro e o arenito, né? O óxido de ferro junto com o arenito. O óxido de ferro mais vermelho e o arenito a parte mais clara. Também tem argila, né? Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus cabos tortos. Meu sangue latino Minha alma cativa Rompe tratados Trai os ritos Quebrei a lança Lancei no espaço Um grito, um desabafo Um grito, um desabafo Meu sangue latino Minha alma cativa Minha alma cativa É só fechar com Chave de olho Um ciclo aí De um desejo aí Que tava engavetado E que a gente finalmente conseguiu tirar, né? Então é sempre bom Fechar Vão ter algumas semanas aí Pra gente Relembrar Descansar Mas é É muito brabo ainda É uma viagem que a gente vai lembrar Por muitos anos Na vida, eu diria Coisas muito importantes aconteceram nessa viagem Né não? Tem uma coisa que a gente aprendeu Viajando todo esse tempo no sertão É o quanto ele é rico Rico em diversidade Rico em transformações E rico também Na cultura sertaneja, né? A gente termina essa jornada pelo sertão Com um tom de saudade, né? Com uma vontade de ter vivido um pouco mais daquilo Mas a gente tinha uma data pra acabar, né? Então, primeiro eu quero agradecer a todos vocês aí Que estão compartilhando a websérie Que estiveram com a gente durante todos esses dias aí Todos esses destinos no sertão E se você gostou desse documentário Sabe que ele faz parte de uma websérie de 17 episódios Todos eles focados no sertão Todos eles viajando pelo sertão nordestino A gente passou aí por seis estados A gente produziu quatro documentários E a gente tem 17 episódios na websérie Sertão Adera Se você quiser ver a websérie completa Você pode assistir todos esses episódios No link que vai dar acesso pra playlist aqui do canal Vou deixar aqui na descrição E a parte disso aqui embaixo também tá cheinho de desconto E todos os nomes dos lugares onde a gente passou Caso você queira montar o seu roteiro de viagem aí Quando for visitar o Vale do Catimbal Espero que vocês tenham gostado dessa jornada Assim como a gente A gente sai se sentindo cada vez mais conhecedor do Brasil Das nossas raízes E muito feliz de ter realizado esse desejo Que tava engavetado já há muito tempo A gente segue estrada E nos próximos dias nós vamos começar a desbravar O nosso Brasilzão de uma outra forma Se você quer apoiar o nosso projeto A gente pede aí pra poder compartilhar esse documentário com os amigos Quanto mais pessoas virem esse documentário Mais a gente vai conseguir ter audiência Pra conseguir produzir mais vídeos como esse A todos vocês que estão aí nos apoiando desde sempre Obrigado demais pelo carinho E a gente vai fechando esse ciclo aqui Com o coração na mão Aquele abraço